Olá pessoal, Ariela Maia aqui, hoje trago pra vocês inspirações de cabeceiras de cama, de uma forma barata, coisas que você pode fazer com materiais que você tem aí na sua casa, pra deixar aí a cabeceira da sua cama, que é a parede principal do seu quarto, né, com uma carinha bem personalizada, né, não ficar sem graça, porque cama sem cabeceira acaba ficando muito sem graça, hoje em dia as camas mais utilizadas são as cama box, e é necessário ali que você faça uma cabeceira pra trazer, né, um pouco mais de personalidade pro seu quarto, então segue aqui que essas inspirações vão te ajudar bastante. Começando com essa que foi feita um painel com madeira, isso aqui é madeira de demolição, você pode utilizar madeirinhas de pallet, ripa de pallet, e montar um painel e fixar atrás aí da sua cabeceira, já dá um efeito super bacana, combina muito com o estilo rústico, fica bem legal, facinho de fazer. Já essa daqui, são gravetos, né, bem ali natural, né, galhos de árvore mais retinhos, mas dá pra você fazer a mesma ideia, a mesma inspiração com cabos de vassoura, é, cabo de inchada, é, qualquer galho de árvore retinho, dá pra fazer isso aí, fica bem interessante. Já esse daqui é um macramê, pra quem, é, trabalha aí com macramê, que sabe, né, fazer trabalhos de macramê, dá pra fazer até mesmo com crochê, esse tipo de inspiração, esse tipo de trabalho aí, ele fica como se fosse uma escultura na parede, né, mas já traz ali um charme a mais, já traz um pouco de personalidade, não ficar ali a parede sem nada, né. Já esse é um trabalho feito com cordas, né, foram colocadas uma madeira em cima, outra embaixo, né, de piso a teto ali, e colocaram ganchinhos e fizeram essas cordas, né, passaram as cordas ali nos ganchinhos, bem esticadinha, fazendo esse desenho. Ficou interessante, é bem diferente, combina bastante com o estilo industrial, fica bem legal. Já essa daqui, muito fácil de fazer, é uma pintura setorizada, você amarra o lápis num cordão, no raio que você precisa pra fazer o diâmetro necessário, é, coloca na parede ali no centro e vai riscando, né, segura e risca com o lápis ali, né, pra você marcar o círculo, passa a fita crepe, faz a pintura na cor da sua preferência, de preferência uma cor que combine aí com a sua paleta de cores, né, e fica super legal ali pra personalizar a sua cabeceira. Já aqui é um painel de madeira que você pode fazer utilizando tábuas de pinos, essas tábuas de construção mesmo, elas são bem baratinhas, você compra ali, é, uma tábua de 3 metros, você pode cortar de acordo com a altura desejada aí, né, e colocar, aqui foi colocada de ponta a ponta na parede, isso dá amplitude, faz o quarto parecer maior, né, fica bem legal, foi envernizado e já foram colocadas ali as luminárias no próprio painel. Então, muito simples também de ser feito, fica barato e dá pra fazer aí sem muitas ferramentas. Já esse daqui, ó, simples demais, dá conta, isso daqui é uma cortina, né, foram colocados ali, foi colocado um varão ali na parede e uma cortina, é, pra decorar essa parede da cabeceira. Tudo vale, gente, é, só não vale é deixar ali, né, a parede sem nada, porque realmente fica sem graça, sem personalidade, então dá pra soltar a criatividade aí. Essa aqui é um painel feito com, é, madeiras de pallet, né, foi desmontado o pallet e montado um painel com alturas ali bem mais aleatórias, né, pra trazer um pouco de profundidade ali. Nessa cabeceira foi colocada uma fita de LED na parte de trás, tá envernizado, é, deixando ali bem aparente, né, as imperfeições da madeira combina muito com o estilo rústico, fica bem legal também. E essa daqui é um painel mais liso, né, reto, feito com tábua de pinos também, né, foi passado um verniz incolor pra deixar ali os veios da madeira bem aparentes e é só parafusar na parede, fica super prático, você pode montar o painel também e encaixar na parede com, é, uma pecinha que se chama mão amiga, né, você corta uma madeira ali com quarenta e cinco graus, né, e coloca uma parte na parede e outra na cabeceira e é só encaixar. É, fica bem legal também, bem prático pra tirar e colocar no dia a dia também, se você precisar. Aqui também uma pintura, né, foi pintado meia parede, de ponta a ponta ali na parede, dá uma amplitude bem bacana e também é super fácil, né, você marca ali pelo menos uns, quarenta, cinquenta centímetros acima do, da altura do seu colchão, né, e passa uma fita crepe, né, importante deixar niveladinho e faz a pintura, fica super legal. Já essa daqui também é meia parede, é, vai de ponta a ponta ali no quarto, mas, é, dá pra fazer com efeito de pintura, fazer esse efeito madeira, dá pra fazer também com ripinhas de madeira mesmo, é, essa daqui me parece um revestimento, né, mas, dá pra fazer com um piso vinílico também, fica bem interessante. Uma opção bem baratinho, dá pra fazer com um forrinho paulista, né, aquele forrinho de madeira, dá pra você colocar aí na parede fazendo esse detalhe, fica bem interessante também. Essa daqui parece que é piso vinílico, mas, piso vinílico não fica tão baratinho assim, né. Já essa daqui combina bastante com o estilo borrô chique, né, com o borrô também, é, são suplás, né, de palhinha, foram colocados, fixados ali na parede, dá pra você colocar com fita dupla fácil, ou então, até mesmo bater um preguinho ali, é, pra fixar eles na parede, formou ali a cabeceira, combina demais aí, o estilo borrô chique tá super em alta, né, muitas pessoas usando. Já essa daqui é uma ideia com palhete, né, foi pegado ali dois pedaços de palhete, é, fixados na parede, você pode colocar com suporte, né, tipo mão francesa, ou parafusar ele diretamente na parede, e foi colocado também as luminárias diretamente ali no palhete, também ficou super legal, combina com o estilo rústico, mas também combina com outros estilos, aqui daria muito bem até para o estilo escandinavo, ficaria super legal, madeira clarinha, ficou lindo. Aqui mais uma inspiração de pintura, né, aqui foi feita uma pintura, é, do rodapé até o teto, subindo ali, né, o forro também, né, só na parte da cama mesmo, ficou bem interessante, e legal que usaram, né, combinaram ali a palheta de cores, colocou a roupa de cama, combinando com a cor ali da cabeceira, ficou bem legal. Já aqui é um painel feito com ripas, né, essas daqui não são ripas de reaproveitamento, né, a gente pode ver que elas estão bem novinhas, mas é bem baratinho esse tipo de ripa, você pode comprar de pinos, né, tem, acho que a largura mínima que tem para vender de 10 centímetros, você junta ali as ripinhas, forma um painel e fixa na parede com o suporte mão amiga, ou então pode parafusar diretamente na parede também, fica muito legal. Já essa inspiração aqui, ó, é reutilização daquelas janelas, antigamente usava-se muito essas janelas venezianas de madeira, né, então foram colocadas aqui quatro venezianas de madeira ali na parede, fixadas, né, pra fazer a cabeceira, ficou super legal. Deu a mistura ali do rústico com o industrial, né, porque esses pendentes aí combinaram bastante também com o estilo industrial, ficou bem interessante, bem diferenciado. Já aqui é um palette, você lixa, inverniza, ou você pode pintar também, da cor da sua preferência, e foi fixado na parede, colocado ali esse cordão de luzes, né, pra iluminar, bem interessante, fácil de fazer também. Já aqui mais uma pintura, né, foi feita ali uma meia-lua, né, pode ir até o piso também, se você quiser, né, mas ela fica esse desenho, né, de meia-lua ali acima da cabeceira, você pinta da cor que combinar com a sua decoração, fica bem legal, aqui combina bem, né. Aqui mais uma inspiração de pintura, né, foram feitas ali pinturas orgânicas, né, setorizadas, marca também com, você risca com o lápis o desenho que você quer, marca com a fita crepe, e faz a pintura. Aqui foram utilizadas três cores, né, pra formar esse desenho, ficou bem legal também. Aqui foi feito um painel com ripas, né, você... Essa daqui não foi feita com palette, mas dá pra fazer com palette também, né, e foi colocada iluminação na parte de trás, tem... Aqui tá muito bem iluminado, né, foram colocadas ali bastante luminárias, arandelas, né, capricharam nessa iluminação aí, ficou bem legal. Já esse daqui, ó, é só o palette mesmo, dois palettes, de forma bem simples, fizeram também as mesinhas ali também com madeira, já acopladas no palette, então ficou bem legal, né, fácil aí de fazer também, traz personalidade. E pra finalizar, aqui uma cabeceira de ferro, né, foi utilizada ali uma grade trabalhada, né, de ferro, fixou na parede, encostou a cama, ficou bem legal também, trouxe bastante personalidade. Me diz aí qual que você gostou mais, e eu te vejo na parte dois desse vídeo. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, e até o próximo!